Se você quer baixar o melhor executor, totalmente sem Q, pra jogar seus jogos aí no Roblox com script, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar passo a passo como instalar e usar script. Fala jogador, e aí é o Lures, e bom rapaziada, essa é uma nova versão do Flux, que é uma versão fã do game, ou seja, não é a versão oficial, mas sim um Flux modificado, feito por fãs, que basicamente eles só removeram a Q do executor, então é só tu baixar e usar, e eu vou te ensinar a fazer isso agora. Mas antes rapaziada, comenta aqui qual é o nome do seu celular, em qual celular tu usa script aí, executor, porque eu tenho que saber pra trazer vídeos especialmente pra tu. Bom, o primeiro passo é estar desinstalando o Roblox original da Play Store, e instalando o executor Flux, então entra aí no link do comentário fixado, ou na descrição, e baixa o Flux, no caso vocês vão cair nessa página da Unique Games, e aí é só tu estar descendo e passando por um computador, que é muito simples e fácil, beleza rapaziada? Bloqueou, tu aperta na propaganda, espera carregar a propaganda aqui ó rapaziada, e já aperta no botão de voltar do seu celular, e continua descendo novamente no site. E pronto, vai aparecer esse botão de fechar aqui ó rapaziada, em algum lugar, tu aperta nele, ou se não rapaziada, tu atualiza a página, e aí vai estar desbugando, e tu só desce novamente, e clica aqui ó, nesse botão vermelho pra fazer o download, e agora tu vai pro próximo checkpoint, e vai fazer literalmente a mesma coisa. Desce aqui, vai estar bloqueando, aperta na propaganda, espera carregar, volta, e como eu falei, se aparecer esse botão de fechar em algum lugar, tu aperta nele, e continua novamente descendo. Como vocês podem ver rapaziada, agora só apareceu uma propaganda, não bugou, então foi direto. E aqui no terceiro checkpoint, é só descer, pra fazer o download, e pronto. Conseguiu passar pelo link muito rápido aí, em 30 segundos, sei lá rapaziada, assim vocês me ajudam, e eu ajudo vocês, trazendo os melhores executores totalmente atualizados. E aí é só apertar aqui ó, nesses três pontinhos, e fazer o download, beleza rapaziada? Então vou esperar um pouquinho aqui, e já volto com vocês. Pronto, acabou o download aí rapaziada, agora o próximo passo, é estar vindo no Zartive, que é basicamente o gerenciador de arquivo, que ainda vai estar usando pra descompactar o arquivo. Então baixa aí, eu vou estar deixando o download junto com os scripts executor. Entrando aqui, tu vai vir na pasta de download rapaziada, e tu vai estar procurando aqui ó, na lupinha, por fluxos, beleza? Procure aí fluxos, e pronto, a chama aqui é a nossa pastinha, aí tu só dá um clique nela, e aperta em extrair, e aperta nessa setinha aqui pra estar extraindo. E beleza rapaziada, agora tu vai estar ó, extraindo, vai estar aparecendo aqui a pastinha extraída, tu clica nela, e agora tu vai escolher um desses dois fluxos, que é o Punk Team, beleza rapaziada? Como eu falei, é uma versão fan. E aí tu vê qual é o teu celular, se é 64-bit ou 32, a maioria é 64 né rapaziada? No caso do meu também é aqui, então vou estar clicando nela e apertando em instalar, instalar aí tudo certinho, e aí é só estar esperando um pouquinho, pronto, app instalado, ele vai estar abrindo aqui ó rapaziada, vamos estar esperando a verificação do meu celular aqui, ver se vai apontar algum vírus, alguma falha ó, como vocês podem ver, está 100%, então é seguro, beleza rapaziada? Vamos estar abrindo aqui já ele, é um modificado, basicamente uma versão fan aí. Vamos estar já entrando aqui no nosso Block Fruits, só que antes rapaziada, vamos estar vindo aqui e já pegando um script. Por que rapaziada? Como executora 100K, é só nós copiar o nosso script, já colar dentro dele, e eu vou estar usando nesse vídeo o AnyHub rapaziada, é um script bem otimizado aí, que está bem bacana, farmando muito rápido, pegando tudo no jogo sozinho, e é muito bom, então já baixei ele aqui, já vou estar copiando aqui ó, para quem não sabe, o script basicamente é um código ó rapaziada, e tu copia todo esse código aqui, seleciona tudo, dá um copiar, e vamos estar entrando agora lá no nosso Block Fruits, e vamos estar colando aqui o nosso script, muito fácil mesmo né rapaziada, só dá um execute e já vai estar iniciando aí o script, e lembrando rapaziada, entra lá no meu servidor no Discord, lá eu vendo várias contas muito baratas mano, e também dá para pegar a key de executores, script lá com o bot, mano, muito top mesmo, conversa com a galera, faz trade, enfim, e como vocês podem ver já está funcionando aí ó, já vamos estar puxando aquele farm level insano meu parceiro, que já está farmando aqui na minha continha, que está de boot ó rapaziada, mas enfim, está batendo muito aí, funcionando tudo certinho, e aí espero que tenham gostado, deixa o like aí, se inscreve no canal e valeu!